Então galerinha, acabei de chegar desse asa, vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei né Opa, opa, bom? Olha pra vocês o que eu trouxe, o que eu comprei, vou descarregar o carro aqui Essa é a rotina pessoal, agora já são 8h35, sair de casa 4h da manhã O mercado já está aberto, a gente abre 7h, aí os meninos abrem aqui pra mim na parte da manhã Mais aqui pra descarregar Vou mostrar pra vocês como está a banca, está vazia, está feia Vou encher ela agora, vou mostrar pra vocês aqui o antes e o depois Bom dia Viane Bom dia Cadê o Gui? Ah, você achou o salgado ali né? Esqueci de falar com você O menino não trouxe o pão ainda não né Tá Ô Gui, ajuda a descarregar aqui Gui Então galera, é isso aí Depois estiver prontinho que eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês o que eu comprei no Iseasa Hoje foi por pouca coisa, o menino custava muito caro Caro demais Então deu pra enfolgado Tem dia que vem até o teto aqui, só que hoje estava Oi? Ah tá Então galerinha, continuando aqui, mostrando aqui pra vocês o que eu comprei Comprou 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 Banana prata, banana da terra Tomate Essas bandejinhas de milho aqui O gancho com ela, vendo aqui a 5 reais Quero salar a 5 reais, tá aqui Essas bandejinhas de milho Laranja, limão Milancia Cebola Batata Aipim Ovo, a gente comprou ovo também Compramos Ove Uva Ovo 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 A uva subiu o preço, tá Nove reais a caixinha Nove reais a caixinha Comprou Cegura Cegura Cegula Salsa Cegulinha E alface Olha o tamanho de soco Tá bonito O que a gente comprou hoje no Seas Depois vou arrumar a banca aqui E mostrar pra vocês Então pessoal É Vou virar a câmera aqui Cegura 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 Cegura